Olá, meninas! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse cestinho pra papel gênico, tá? Vou interromper o vídeo aqui pra mostrar lá no banheiro como que a gente usa e coloca esse suporte. Bom, gente, olha só! Tô aqui no banheiro, a voz vai dar um pouquinho de eco normal, mas o balancinho, então, o suporte pra pôr o papel gênico, ele fica assim, tá? Olha, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu consigo pegar a câmera, olha só, tá? A gente coloca de um lado, do outro, e ele fica assim, bem legal, tá? Aí eu vou mostrar, ó, lógico que é óbvio, mas eu vou mostrar, ó, pra tirar ou pra colocar, a gente tem que tirar uma alcinha, tira o papel e tira a outra. Pra pôr a mesma coisa, põe uma alcinha, coloca o papel e coloca a outra alcinha, tá? Pra poder ficar assim. Bom, vocês viram aí como que a gente faz a colocação, é uma peça bem legal, além de deixar o banheiro bem fofinho, tá? Dá rapidinho de fazer e super fácil, vocês podem vender aí, fazer pra bazar, pra feira, enfim. Fica uma opção bem legal, espero que vocês gostem dessa aula. Vamos lá ver quais materiais a gente vai precisar. Bom, meninas, então aqui esses são os materiais que nós vamos precisar pra fazer aí nosso cestinho de papel higiênico, tá? Aqui eu cortei duas vezes no tecido, na estampa que eu escolhi, e o tamanho aqui é de 30 centímetros por 12, tá bom? Esse tecidinho, gente, tem no meu site, quem tiver interesse em adquirir, eu tenho a coleção completa, são várias cores, é só acessar o site que eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Então, cortei duas vezes no tecido, e aqui tô usando a manta R2 pra estruturar. Mas isso, gente, é opcional, porque a gente não precisa exatamente dar tanta estrutura pra essa peça. Então, você pode usar a manta R1, pode usar a TNT, pode usar a entretela, o feltro, qualquer coisa aí pra dar uma firmeza no nosso cestinho, tá bom? Vou usar aqui essa rendinha, esse bordadinho, olha, pra fazer um detalhe aqui em cima, logo mais vocês vão entender. E o viés, tá? Aqui eu tô usando o viés da Cinderela Fitas e Viés, tá? Vai ser só isso que a gente vai usar de material, tá bom? Essa rendinha é opcional, pode usar uma cianinha, qualquer tipo de detalhe que vocês tiverem em casa, se quiser também, né? O primeiro passo que a gente vai fazer é ligar o nosso ferro de passar e passar o ferro aqui, no caso eu que estou usando a manta, tá? Vou colocar as duas partes de tecido, uma parte aqui, passo o ferro, viro, coloco a outra parte aqui, passo o ferro e vou passar uma costurinha na beiradinha pra segurar, né? A gente fez aqui um sanduíche, né? Tecido, manta e tecido e passa a costurinha na beiradinha. Isso vocês vão fazer com qualquer material que vocês forem usar aqui dentro. Ah, por exemplo, Aline, vou usar feltro. Coloco o feltro no meio, um tecidinho de cada lado, alfineta e passo uma costurinha na beiradinha. Vai ser assim que a gente vai começar, então, a fazer a nossa peça. Olha só, então, pessoal, passei a costurinha em toda a volta, tá? Então, aqui, olha, ficou tecido dos dois lados. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um viés em cada pontinha. No meu caso, como eu vou usar aqui a rendinha, primeiro eu vou costurar ela aqui, então, tá? Olha só, reparem que eu coloquei ela um pouquinho pra baixo da beiradinha. Por quê? Porque eu vi pro viés não tampar todo o detalhe da florzinha, tá? E aí, agora aqui, olha, eu tenho dois pedacinhos de viés. Mas esse, gente, é aquele viés mais larguinho, ele tem dois centímetros e meio de largura, tá? Eu cortei aqui, olha, ficou até um pouquinho maior, deixa eu refilar, da largura aqui do nosso material, tá? E a gente vai colocar um em cada pontinha. Como que eu faço? Eu vou dobrar esse viés, olha, ele vem apertando ele aqui embaixo. Assim ele fica bem vincadinho e fácil de colocar. Vou pôr nas duas beiradinhas, ó. Um na beiradinha de cá e o outro na beiradinha de cá. Olha só, então, meninas, coloquei o viés com a rendinha, olha que fofinho que ficou. E agora nós vamos aqui, olha, colocar a tira de tecido na lateral. Essa tira de tecido, não, gente, desculpem, de viés. Essa tira de viés tem 63 centímetros, tá? Cortei duas vezes, que vai uma em cada canto. Essa medida, gente, é uma sugestão. Vocês fazem, eu achei o tamanho legal. Mas se vocês, ao experimentá-la no banheiro, achar que ficou muito baixo ou muito alto, faz o ajuste que você achar interessante pra poder vender pra sua cliente. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer, ó? Vou começar dobrando o viés, encontrando a pontinha, beiradinha com beiradinha, tá? E a gente vem vincando, apertando ele aqui embaixo. Isso eu vou fazer em toda a extensão. Depois que eu fiz, gente, depois que eu dobrei, a gente vai começar a aplicar ele aqui. Eu vou começar mais ou menos aqui. Por quê? Quando ele ficar assim, o acabamento do começo e do final vai ficar escondidinho aqui. Tá bom? Por isso, não vou começar perto da rendinha, porque a rendinha vai ficar bem visível. Então, ó, como a gente dobrou, vai ficar mais fácil de posicionar. Vou começar posicionando ele aqui e coloco esses prendedores. Quem não tiver, gente, pode até pegar aquele prendedor lá do varal de colocar a roupa. Ou alfinetar, fiquem à vontade, tá? Ó, coloquei aqui e aí já chegou aqui. O que que a gente vai fazer, ó? Vou passar pra cá. Essa outra pontinha, eu vou dobrar uma pontinha pra dentro pra fazer um acabamento legal, tá? Prestando atenção pra não ficar torcido. E a gente emenda ela aqui, ó. Tá? Eu vou prender e vou olhar se não ficou torcido. Não, não ficou. Tem que prestar atenção nisso. E aí, aqui, a gente vem posicionando, né? Dobra ele assim pra ficar mais fácil. E vem aqui, ó, pondo o viés, tá? Então, ele ficou assim, tá bom? O que que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui, olha, ou do outro lado, onde vocês acharem melhor. Eu vou começar aqui fazendo a costura nessa beiradinha. Vou fazer a costura na beiradinha e aqui aonde não tem tecido também. Deixa o viés dobradinho e passa a costurinha aqui na beiradinha. Até chegar aqui do outro lado de novo. Olha só, então, gente, como ficou. Deixa eu tirar o zoom da câmera. Ó. Tá? Então, esse ladinho ficou assim. Quem quiser pode até fazer maior, gente. Pra fazer pro porta papel toalha, né? Colocar um... Pedir pro maridão colocar um pauzinho, um preguinho lá na parede da cozinha. Pra vocês pendurar. Fica bem legal. Tá? Então, ó. Esse ladinho tá pronto. Só que a gente vai passar uma costurinha do lado de cá também, ó. Na beiradinha de cá também vou passar uma costura. Pra quê? Pra que ele ficar reforçado. A gente passando uma costurinha nas duas beiradinhas, o viés não vai esticar. Se não tiver costura nas duas beiradas, ele pode sim esticar um pouco. Tá? Então, vou passar uma costurinha nessa outra beiradinha. E o mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer do lado de cá também. Tá bom? Tá? Olha só, gente. Depois que eu passei o viés dos dois lados, tá prontinho. Olha que bonitinho. E aí vocês vão colocar lá no suportezinho do papel higiênico, igual eu mostrei no começo do vídeo. Tá? E fica aí uma ideia bem legal, bem prática. E sem contar que ficou muito fofinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que foi feita e desenvolvida com muito carinho pra vocês. Tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Um beijo e até a nossa aula. Um beijo e até a nossa aula. Um beijo e até a nossa aula.